Olá, eu sou o Luiz Alberto Marinho da Gouveia e queria te fazer um convite. Vamos juntos para a NRF 2023? Você sabe, se você procura conteúdo lá, tem muito conteúdo, mas é importante entender o contexto, entender os exemplos, como trazer todas aquelas experiências para a realidade brasileira. E a gente ajuda você a fazer a melhor experiência da NRF porque a gente ajuda você a compreender melhor todo esse conteúdo e de que maneira você pode aplicar no seu negócio aqui no Brasil. Além do que, tem um network de primeira e uma organização de quem vai lá há mais de 30 anos. Então, olha, o meu convite fica de pé. Vem com a gente para a NRF 2023. Você vai perceber que a gente leva você pela mão e te ajuda a compreender e tirar o melhor desse que é o maior evento de varejo do mundo. Vamos juntos? Te espero lá. Até logo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho